Foi divulgado nesta quarta-feira o Boletim Epidemiológico da Covid-19 de número 600 aqui de Sorriso. Atualmente, o município contabiliza 20.595 casos confirmados, com 211 novos casos somente de ontem para hoje. Nestas janelas, os profissionais de saúde afastados por causa da doença aumentaram também. Ontem eram 33 e hoje esse número já subiu para 34. Vem subindo rapidamente também o número de ativos, que está em 1.436, com 167 casos a mais nas últimas 24 horas. E se aproxima do número recorde de casos ativos em Sorriso, que já registrou 1.469 casos ativos no dia 8 de agosto de 2020. Na janela de internados, tivemos redução. Hoje, temos a seguinte atualização. Continuam nos leitos de UTI um homem de 30 anos, sem nenhuma vacina, um homem de 49 anos com as duas doses e uma mulher de 84 anos já com as três doses da vacina. Na enfermaria do SUS continua com um homem de 62 anos, um homem de 40, uma mulher de 69, um homem de 58, outro de 25, um homem de 59, mais um homem de 50 anos e também um homem de 52 anos. Na enfermaria particular, apenas um paciente de 56 anos está internado. Ele já recebeu as duas doses da vacina. O número de curados está em 18.921, com aumento de 44 de ontem para hoje. O município permanece com o número de 238 óbitos desde o último dia 10 de dezembro. Foram realizados nesta terça-feira 441 consultas médicas e 226 coletas de exames. Foram realizados nesta terça-feira 441 consultas médicas e 226 coletas de exames.